E agora vamos falar dos destaques da coluna Pentefine de hoje, finar de duas páginas. Pois é, Kali, hoje, mas é um assunto só extremamente importante para a economia, Derechim. Por que eu digo isso? Ontem de manhã foi apresentado na Câmara de Vereadores um pouco do que se pretende com essas alterações que vai ter no plano diretor. O plano diretor é uma série de condutas e ações que você é obrigado a tomar quando for construir a sua casa, a sua indústria, onde você pode, zoneamento, quantos andares podem, coisa e tal. E historicamente, Derechim, lá desde 1976, quando foi feito esse tipo de trabalho, o nosso plano diretor sempre acabou contemplando algumas pessoas. Ele beneficiava poucos entretenimentos e demais. Então era uma coisa de retalhos que não beneficiava o coletivo. Hoje, um trabalho de mais de um ano, 46 profissionais ligados, engenheiros, arquitetos, tudo fizeram, capitaneado por três arquitetos, que é a Rose Ackman, a Ivana Árvore e o Fernando Piran, onde mais de 100 reuniões com comissões principais, comissões para mostrar. Então vai ter uma mudança substancial. Por que eu digo isso? Uma das mudanças prevê que a Derechim poderá ter um grau de edificação de até 20 andares. Hoje é 12. Então vai aumentar essa metragem. E com isso vai ser feito pirâmides em todas as regiões, onde você vai poder fazer prédios maiores também fora da zona central. Nós tínhamos 149 zoneamentos, vai cair para 38, por exemplo. Então vai ser mais fácil para te julgar na prefeitura, para te liberar aos projetos. Lógico que tem muito interesse por trás, tem pressão, tem alguns caminhos para ser seguido. Esse projeto foi determinado, ele foi apresentado para a prefeitura, foi apresentado na Câmara de Vereadores, foi apresentado na CIE e ontem para a imprensa. E eu acompanhei todos os seus projetos, acho um medo no trabalho, mas toquei em alguns assuntos com eles que eles têm que cuidar para não ter as pressões. A pressão agora política vai ser em cima dos vereadores que vão votar o projeto. Então eles têm que ter a cabeça aberta e cuidar, que isso nós estamos falando de desenvolvimento regional. Quanto antes você aprova um projeto, antes o cara compra as coisas, antes o município recebe imposto. Quanto mais a prefeitura demora para ter um sistema engessado, mais o município demora para receber. Isso não vira justa social em obras que nós precisamos da população. Então é uma cadeia. Eu acho um belo trabalho que foi demorado e agora o que falta para ele valer? O que falta para ele valer? Até aqui em torno de 10 dias a prefeitura deve dar o parecer técnico dizendo que ele é legal. Vai ter algumas mudanças pontuais, mas fizeram tantas mudanças, não vai ter mudanças drásticas, acredito. Esse é um ponto. Após isso, você vai ter que botar 30 dias no site, na prefeitura, em alguma outra maneira de divulgação, para a população também dar sua opinião sobre essas mudanças. Daqui a pouco você consegue acrescentar alguma coisa a mais do que vai ter passado. Terceiro ponto, depois desses 30 dias se encerra esse prazo, ele volta para o executivo, que vai fazer os projetos de lei que já foi elaborado para essa equipe, com esses profissionais, que alguma mudança tem, e vai para a Câmara. Na Câmara, aí tem todas as comissões, que isso vai tramitar dentro das comissões, para ser votado e aprovado. Eu acho que vai ser aprovado, mas eu quero ver como é que será o perfil dos vereadores na votação do plano de diretor. Após isso, aprovado, e eu acho que vai ser aprovado, com algumas emendas, alguma coisa, volta para o executivo que sanciona. E a partir desse momento, então, passa a valer esse novo plano. Eu conversei com um engenheiro que desde 1976 participa disso, o João Aleixo Brusque. Ele me disse que nunca na vida foi mexido tão profundamente no plano de diretor, que isso vai trazer um ganho muito grande para ele existir. Que bom, cara. Eu acho que esse é um assunto que eu venho, no mínimo, há 10 anos batendo, que eu acho que faltava coragem para mexer, e eu acho que agora, felizmente, se avançou. Eu imagino a pressão que esses caras da comissão receberam. Ontem, alguns até me falaram que não é poucas as pressões que tem. E tudo envolve dinheiro, né? Hoje, você tem um terreno, uma mudança substancial, que eu acho também, que é bom destacar. Quando você tinha um índice, que era, às vezes, 2,5 a tua área para te poder construir no terreno. Hoje, vai para 6,5. Então, você vai poder fazer mais área construída, mais pisos. Então, vai valorizar mais o teu imóvel, no caso de uma venda futura para alguma construção. Que a tendência é que tu verticalize a tua cidade. Por quê? Porque com a ampliação do princípio urbano, nós temos muitos loteamentos longe e não chega a estrutura urbana. Asfalto, calçamento, correios, ônibus, escolas, UBSs da saúde. Não chega. Tu tem a pressão. Então, o que é? Tu verticaliza na cidade, fazendo esse sistema de pirâmides. Já tem estrutura urbana próxima, né? Mas tem que cuidar que acima de 20 andares, por exemplo, ela não ia suportar. Se tu botar três prédios de 30 andares em uma mesma rua, não vai ter fluxo. Então, em função do sistema viário, é um estudo muito bacana. Tem que ler com calma. Eu lio parte dele. Vou acompanhar. Eu gosto de ver coisas, que isso é desenvolvimento. E vamos ver como vai ser a partir de agora. Bom, Mindy, tem alguma data aí para esse projeto ser votado na Câmara de Redores? Não, é que está. É essa a questão. Todos esses trâmites que eu te falei, segundo o Vinícius Anzeleiro, que é o secretário de obras, ele acredita que até a virada desse primeiro semestre tenha vencido todas as etapas. Que ele já queira que no segundo semestre esteja valendo isso. Então, 30, 40 dias e mais, provavelmente, acho que até metade do ano, se tiver a força vontade de todos, sem botar empecilhos, sem grupos por interesse querer boicotar esse sistema, descaracterizá-lo politicamente, eu acho que nos trâmites legais até metade do ano é possível, sim, que já no segundo semestre desse ano nós temos um novo plano, que, olha, isso vai refletir a arrecadação do município, nos serviços e também na construção civil, que anda em altos e baixos em Elixim. Isso vai dar uma alavancada muito grande na construção civil. Bom, são esses os destaques, Finaldi? É, hoje em cima disso, em cima desse assunto que ele é extremamente importante para todos nós, né? Bom, bom final de semana para você. Para você também, mas descansar. Ele nunca descansa, né, quando está aqui. Você não faz alguma coisinha, mas... E palpite para o Grenal no final de quem está, acho que ganha. Olha, pelo momento, o Inter, né? Até uma semana atrás o Grêmio era um time para golear o Inter, mas bastou duas rodadas de Libertadores, o Grêmio ser lanterna, se o grupo Inter vencer, as duas, que muda tudo. Nico Lopes não joga, eu acredito que é um Grenal que nenhum nem outro vai jogar as fichas, porque sabe que o efeito de uma derrota é muito grande, mas tentando tirar o peso. Então eu apostaria no empate, bem sincero. Pode ser gols ou uma a um? Não, empate com gols, né, cara? Tem que ver gol no Grenal, né? E se tiver que ter um vencedor, que seja o Inter, né? Bom fim de semana, Fnardi. Pois eu também.